Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel das Online e hoje eu vim apresentar pra vocês uma faca de aço carbono com o cabo de osso. Ela é uma faca que tem uma lâmina com uma dureza muito grande, que mantém o fio por muito tempo. Ela é ideal pra você dar de presente, pra você usar no seu churrasco. É uma faca de um corte muito preciso. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora como é fácil cortar com ela. É uma passada e cortamos a carne. É uma faca muito boa, com um beso bem bacana. É uma faca legal de segurar. É show de bola. Desonline você. Uma relação de confiança.